Música Conheça o circuito turístico Caminhos do Colono em Serranópolis do Iguaçu e se encante com a natureza generosa que envolve os atrativos. Empreendimentos turísticos diferenciados proporcionam momentos de muita tranquilidade. A culinária, paisagens exuberantes, conto de causos e a simplicidade do povo são atrativos fortes do circuito turístico Caminhos do Colono. Um lugar para sair da rotina, descansar em meio à mata, se divertir e se refrescar nas piscinas de águas cristalinas. Caminhar tranquilamente em trilhas ecológicas Fazer uma boa pesca em açudes Degustar pratos variados e produtos com os sabores da terra Pode colher e provar morangos fresquinhos. No mês de novembro, a tranquilidade dá lugar para a euforia e a diversão com o tradicional arrancadão de Jericos. Degustar pratos variados e produtos com os sabores da terra Venha para a Serranópolis de Iguaçu. Conheça o circuito turístico Caminhos do Colono e descubra as maravilhas deste cenário.